Fala família, mas o Sepulveda responde a pergunta que é do Cássio Henrique E ele pergunta aqui sobre aros de alumínio na Yamaha Teneré 250 Vamos lá Boa noite tio Chico, estou lhe enviando esse e-mail com uma dúvida que está me matando Sou seguidor assíduo do seu canal e confio muito na sua opinião Imparcial e sensata Muito obrigado Cássio Inclusive estou aprendendo a andar de moto estilo tio Chico Que massa, valeu cara Pois bem, tenho uma tenebrosa 2013 Que comprei por influência do Motoka 071 Andrezin E estou muito feliz com ela No entanto, ao trocar de pneu e a câmera dianteira Reparei que o aro já estava com bastante ferrugem Um problema conhecido de algumas motos do picolé de chuchu Estou querendo muito trocar para os aros de alumínio Que já está com raios inox 4mm da DDL Porém, várias pessoas incluindo o próprio borracheiro Me disse que os aros de alumínio empenam e amassam fácil ao se passar por essas crateras Que chamamos de rua Eu decidi se coloco Para eu decidir se coloco ou não os aros de alumínio na tenebrosa Para acabar de vez com esse problema de ferrugem nos aros Você acha que vale mais a pena comprar outro aro de aço mesmo Apesar que eu gostei muito da estética dos de alumínio Ele está perguntando aqui, né Muito obrigado, tio Chico Se puder me ajudar, ficarei muito feliz Grande abraço do seu inscrito aqui de Minas Gerais Cássio Henrique Cássio Esses problemas, só para você ter ideia, cara Isso é um problema tão peculiar Peculiar não Uma zorra de peculiar É um problema comum mesmo do picolé de chuchu É que existem relatos lá da Europa Os europeus já estão reclamando Que as rodas da Teneré 700 já estão enferrujando Vocês acreditam, gente? Eu digo isso porque eu fiz uma live com os portugueses Eu acho que foi o Spitfire que falou isso Eu não lembro se foi o Spitfire PT Beijão Spitfire Ou foi o Manel E eles falaram exatamente isso Que já tem reclamação dos europeus Quanto as rodas da Teneré 700 Que já estão enferrujando Pontos do quadro que estão enferrujando Então essa coisa muito antiga do picolé de chuchu Você vê que o picolé de chuchu Ele não tem o tratamento adequado dos seus materiais É péssimo Realmente enferruja É uma coisa muito comum Lembra que quem tinha a Teneré aí Antes de 2014 Trincava o quadro Acho que antes de 2016 na realidade Trincava o quadro Você tinha que colocar um reforço Tudo isso porque Oxidação E todo mundo que tem a marra Sabe que oxida mesmo As rodas de aço Os caras botam roda de aço Balança de aço Os caras ao invés de botar coisa de alumínio De alta qualidade Continua insistindo em botar produto de baixa qualidade Nas suas excelentes motocicletas Então assim Essa coisa muito comum Do picolé de chuchu Cássio Tá E realmente eu entendo aí sua chateação Vamos lá cara Eu vou ser bem sincero com você Eu acho que vale a pena você colocar um aro de alumínio Acho porque você vai ter menos dor de cabeça Você já tá com os raios Bem Bem Com o diâmetro maior Os raios mais grossos E cara Eu acho que vai valer a pena Se você tem bons raios Eu acho que você não vai ter problema Com o aro de alumínio Agora claro cara Vai depender muito Se você mora numa cidade Que é a lua Se você mora numa cidade Que é barril Cara Tipo Você mora na lua Cheio de cratera Aí cara Você vai ter que repensar Eu colocaria de teste Vale a pena Até porque a moto fica mais leve Você tem aí Uma diminuição De peso na moto Quem sabe até você tem aí Ganha alguma coisinha de nada No consumo Acho que é irrisório Tá Mas você vai ter uma moto um pouco mais leve Talvez melhore até na ciclística Deixa lá Eu acho Tá gente Eu acho que não Mas Cara Eu acho que tem vantagem sim De você ter Um Um aro de alumínio Por você ter aí também Uma manutenção baixa Esteticamente Fica muito bonito Mas Não é só a questão estética É a questão de manutenção mesmo Mas Eu acho que vale a pena Você Você colocar Agora cara Se você realmente Mora numa cidade Que é barril dobrado É muito buraco São crateras e crateras Bota um Um aro de aço mesmo Não tem jeito cara Se você sabe Que vai dar BO Você vai gastar Mais Eu colocaria de alumínio Mas se você Tem certeza Que a tua cidade Pra onde você for É buraco E você vai cair E você vai se ferrar Então é melhor você Colocar o aço mesmo Uma roda Um aro de aço Pra você não ter Dor de cabeça Porque é fato Seu borracheiro tá certo Até porque é a voz da experiência Mas eu colocaria sim Um aro de alumínio Agora eu quero deixar aqui Pessoal Coloca aqui os comentários De vocês Vocês já fizeram essa troca? Vocês já colocaram O aro de alumínio Ficou legal Nas motos de vocês Deixa aqui o relato Pra ajudar o Cássio Cássio Leia os comentários Que a galera vai te ajudar Tá bom? Pessoal Deixa aqui o joinha Se você também quer me ajudar Seja membro do canal Me sigam lá no Instagram Promoções dos meus patrocinadores Todos os dias Descontos de até 20% Tá? E se você quer colocar Até o aro mesmo Quer comprar um aro de alumínio Quer colocar protetor de motor Quer colocar peças E acessórios na sua moto Vai lá no canal Das motopeças Que é meu patrocinador Tá aqui na descrição O link Canal das motopeças Tá? Canal das motopecas É sem cedilha Tá bom? Então vai lá E você vai achar Vários acessórios Inclusive os aros Pra sua motocicleta Tá bom? Se você não achar O produto que você tá buscando Pra sua moto Manda um e-mail pra eles Tem lá no rodapé Tem o e-mail deles E aqui também na descrição Tem o e-mail do canal Das motopeças Mas antes Vai lá no site Olha Vê se tem lá O produto que você quer Se não tiver Você manda um e-mail pra eles Que eles correm atrás E conseguem Tá bom? Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Obrigado.